Olá, bom dia. Agora 9 horas e 28 minutos está no ar o Direto da Redação. O GAEMA, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, órgão do Ministério Público de Piracicaba, enviou recomendação à ANA, Agência Nacional de Águas e ao Departamento de Águas e Energia Elétrica para que o sistema Cantareira desvie menos água das nascentes que formam as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Junjaí. A promotoria quer limitar a captação em 24,8 mil litros por segundo, índice previsto na vazão mínima da outorga. Atualmente, o sistema voltado para abastecer São Paulo, a grande capital, capta acima de 30 mil litros por segundo das nascentes. O nível do rio Piracicaba atingiu apenas 92 centímetros de profundidade e vazão de 15,2 mil litros de água por segundo, de acordo com o Comitê PCJ. É o menor nível para o período desde 64, quando a medição de profundidade teve início. A média histórica para janeiro e fevereiro fica em torno de 3 metros. O rio Piracicaba fornece 10% da água usada para o abastecimento da cidade de Piracicaba. O rio Corubatai é a principal fonte de recursos hídricos e está em situação um pouco melhor. Por essa razão, a autarquia, por enquanto, afasta a possibilidade de racionamento de água. Se não chover nas próximas semanas, no entanto, a situação pode se complicar. E as previsões não são favoráveis para a região. Pelo menos até o dia 15 de fevereiro, não deve chover de forma significativa. Desde 2001, a população não via um janeiro tão seco. No mês, 320 milímetros são esperados de chuva. Nesse começo de 2014, foram registrados apenas 110 milímetros. Durante o verão, no período de 20 de dezembro a 20 de março, são esperados 720 milímetros. E até agora, foram apenas 218 milímetros de chuva. O preocupante é que no fevereiro e março chovam bem, porque se o inverno já é típico dele ser seco, é onde se tem muita falta de água na região, no Brasil inteiro mesmo. A falta de água agrava a situação, já que nosso inverno é um grande período de estiagem na nossa região. Muito quente e não choveu. E esse janeiro é um ano de chuva e a chuva foi pouca na região. E tem muita gente faltando água aí que não tem nem condições. E falando de cultura, o grupo da terceiridade de charqueada irá fazer um baile no sábado em prol do hospital. O objetivo é arrecadar recursos para o hospital e maternidade beneficente de charqueada. O baile será no sábado, às 8 horas da noite, no centro comunitário. E as mesas já estão sendo vendidas. O telefone para informações é o 3186 9031. O DDD é o 19. E no ação imediata, você confere as notícias policiais. Durante a semana, a equipe de reportagem da TV Claré conversou com o delegado seccional de Rio Claro, Dr. Francisco Roup, sobre as investigações dos crimes de homicídio, que foram registrados em 2014. Oito crimes de morte, ao todo dez vítimas registradas e tudo isso apenas no primeiro mês deste ano de 2014. Adolescentes e adultos do sexo masculino que foram vítimas da criminalidade ou até mesmo de disparos acidentais aumentam as estatísticas. No ano de 2013, 47 homicídios dolosos foram registrados, sendo que a marca de dez vítimas foi atingida apenas no dia 14 de fevereiro. O delegado seccional de Rio Claro afirma que o trabalho para identificar os autores destes crimes estão sendo feitos. Dos oito casos, nós tivemos aí uma intervenção policial, que também é homicídio. Não falo para você que é crime, porque pode ser excluído o crime pela legítima defesa. Isso está sendo apurado através do inquérito policial. Desses casos ainda, um foi preso em flagrante, certo? E dois outros nós esclarecemos. Com os detalhes e essa reportagem completa, você confere logo mais no Ação Imediata, que começa ao meio-dia e 30. E o diretor da redação volta logo após o Ação Imediata. É o Jornalista Teleclaré, sempre perto de você. E o Jornalista Teleclaré. Obrigado.